Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Piedade, 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 Senhor, quem quer ceder, só mais, junto a Deus, Pai, Deus, Jesus, Piedade, 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 Senhor, quem quer ceder, só mais, junto a Deus, Piedade, Piedade, Senhor, quem quer ceder, só mais, junto a Deus, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Com alegria, louvemos ao Senhor com o hino de louvor Glória 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 Ao Pai criador, ao Filho, ao Espírito Glória Ao Pai criador, ao Filho, ao Espírito Glória Ao Pai criador, ao Filho é de todos os homens E ao Espírito de amor, dentro sempre glória E ao Espírito de amor, dentro sempre glória 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 Ao Pai criador, ao Filho é de todos os homens E ao Espírito glória Ao Pai criador, ao Filho é de todos os homens E ao Espírito glória Glória Que pela intercessão da Virgem Maria, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Hoje, celebramos a Santíssima Virgem Que em Fátima Se dignou a aparecer a três humildes pastorinhos Lúcia Lúcia Francisco e Jacinta No dia 13 de maio de 1917 E lhes revelou o tesouro de graças contido na oração do Santo Rosário Em 13 de maio de 2000 Jacinta e Francisco foram beatificados pelo Papa João Paulo II Peçamos a Virgem Maria que interceda por todos nós Para que tenhamos o devido apreço pela devoção do Rosário A fim de sermos agraciados por seus frutos Ouçamos a leitura Leitura do livro do profeta Isaías A descendência do meu povo será conhecida entre as nações E seus filhos se fixarão no meio dos povos Quem os vi há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolveu-me com o manto da justiça E adornou-me como um noivo com sua coroa Ou uma noiva com suas joias Assim como a terra faz brotar planta E o jardim faz germinar a semente Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça E a sua glória diante de todas as nações Palavra do Senhor Graças a Deus Cantemos juntos O salmo de resposta Defesora registrando aqui na Praça do Carmo Uma missa de Fátima Todo ano acontece essa missa No dia 13 de maio Muita gente aqui comparecendo Depois da missa vai ter uma caminhada Até a igreja de Fátima Essa missa campal agora Cinco e meia Aproximadamente Muita gente Muita gente O Senhor vem todo ano A essa missa O Senhor vem todo ano O Senhor vem movido por Pedindo alguma graça Alcancei Quantos anos de vida tiver eu virei? Já alcançou, né? Várias O Senhor mora aonde? Mora aqui no São Gerardo São Gerardo, né? O Senhor também vai para a caminhada Da igreja de Fátima? Todos os anos Todos os anos, né? Ah, tá certo Essa fé assim Que é manifestada pelo povo de Deus É muito importante, não? Com certeza É pedir a Deus Só que não dá pra vencer Quando vencer ele O que é o nome do Senhor? Conteio Ah, tá certo Tá, muito obrigado A senhora também vem todo ano? Vem todo ano? Quase, quase todo ano Quase todo ano, né? A senhora mora aonde em Fortaleza? Nas Damas Nas Damas? Isso A senhora vem pedindo alguma graça Já alcançou muitas graças? Várias graças Muitas graças Muitas graças, né? A senhora vai a pé também até? Se Deus quiser Não cansa muito, não? Não Ah, tá certo Então, qual é a mensagem que Maria deixou pra nós, cristãos? Assim, a senhora acha? Que mensagem ela deixou? Maria, pra mim, ela foi a nossa contraditora Com a nossa salvação Junto ao seu filho Então nós temos que ter muita dedicação E muito amor por Maria Ah, muito obrigado, senhora Você vem todo ano a esse evento aqui pra Maria? Você vem todo ano? Primeira vez? Você vem movido, assim, ao pedido de alguma graça? Você tá pedindo alguma graça? Não Não? Não Pede a minha tia Ah, foi uma graça, né? Vem da sua tia, né? Sim Ah, então você gosta muito da tia, né? Você quer interceder pela tia, né? Sim Sua tia tá aqui? Tá aqui, né? Ah, tá certo Mas você, com certeza, crê que vai acontecer essa graça, né? Sim, creio Tu moras aonde, em Fortaleza? Não, moro em Cascabel Cascabel? Ah, tá certo Mas você vai também lá pra 2 de maio? Ah, tá certo Qual é a mensagem que você acha que Maria deixou pra humanidade, assim? Você compreende, assim, o significado de Maria para o povo de Estão, o povo de Deus, não? Ainda não Ainda não Mas ela compreende, né? Qual é, assim, a importância de Maria para o povo de Estão, o povo de Deus, como nós, assim? Ela é a mãe de Cristo, né? Então, acho que a mensagem dela era pedir pra gente rezar muito Rezar muito desse, que é pra ver se as... Pela paz na humanidade Pela paz na humanidade, né? Pela paz na humanidade, porque daqui pra frente o negócio tá piorando É verdade É como o padre falou, o texto é uma grande arma, né? A gente sabendo utilizar, né? Com certeza A senhora mora onde, em Fortaleza? De Cascabel também Ah, de Cascabel também A gente só pensa que só tem gente de Fortaleza Mas tem gente também de Cascabel, né? Tá certo